Olá meninas e meninas que acompanham o canal e gente começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog E hoje eu vim finalmente organizar esse nosso quarto aqui porque gente, vocês ainda não viram, mas tá uma bagunça Por quê? Ainda não organizamos nada no guarda-roupa, então eu vou organizar tudo no guarda-roupa Vou mostrar pra vocês como que vai ficar e gente, não reparem a bagunça, já reparando? Não reparem Então eu vou mostrar pra vocês como que tá esse quarto, tá uma zona, a gente não tá se encontrando aqui Assim está o estado do nosso quarto, gente As sacolas tudo arregaçadas ali porque a gente tava procurando roupa nos sacos A cama ainda tá pra arrumar, gente Já colocamos no ventilador de teto pra poder ficar fresquinho aqui o quarto, né? E não precisar usar esse daqui de noite, a gente só vai usar esse E aí, gente, tá uma zona que nós vamos organizar aqui no guarda-roupa Então esse vlog vai ser organizando o nosso guarda-roupa aqui, olha Tem que ir arrumar ele todo, tá realmente zerado, não tem nada nele Ó, nada, nada, nada E também organizar aqui E, gente, no primeiro vlog que eu postei, acho que foi da mudança, eu mostrando aqui o guarda-roupa Ou foi outro vlog? Não me lembro, mas eu já mostrei aqui o quarto Meu pai montando, né? Meu pai e meu esposo montando aqui E vocês me deram a ideia de colocar ele aqui nessa parede Se dá, eu não sei, mas eu vou tentar, né? Não custa nada tentar E a cama eu vou colocar pra cá, entre as duas tomadas ali Então bora tentar, eu vou chamar meu esposo pra ajudar a empurrar pra cá, pra essa parede Espero que caiba, né? Não sei se vai caber Mas vamos tentar Porque ele ali naquela parede vai sobrar um espação aqui, ó, gente Vai sobrar o espaço dessa parede aqui Dessa parede aqui Não, essa parede vai ficar a cama E aqui, olha Gente, antes de começar, eu vou trocar essa cortina aqui Que essa daqui é da sala E como tá muito sol, vou colocar ela na sala pra gente poder almoçar E aí, olha Vou tirá-la daqui Prontinho, gente, já almoçamos Agora eu vou voltar aqui pra organização, né? Quer dizer, eu vou começar a organização Vou começar primeiro dobrando essas roupas aqui Separando o que que é o que Que tá tudo misturado E depois eu vou pedir minha esposa pra me ajudar a puxar o armário pra cá, pra essa parede Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Colocamos o armário aqui nessa parede, gente Mas sinceramente ficou muito ruim Olha, não é por causa do armário em si Na entrada aparece todo o fundo do armário aqui, ó Ficou muito estranho, olha Eu não gostei Olha, gente, quando eu entro aqui no quarto Aparece todo esse fundo aqui E não dá mais pra chegar pra lá Porque já chegou o máximo Olha quanto que fica aqui, ó Uns dois dedos pra fora Ficou muito estranho Então eu vou colocar ele de novo no lugar Já que não deu aqui nessa parede Nós vamos colocar o guarda-roupa pra cá Sei que aqui tem duas tomadas, né Mas fazer o que? Tem outra ali, ó Onde fica o buraco do ar-condicionado Que dá pra ligar o ventilador Se bem que o ventilador a gente está usando esse daqui, ó Mas vai dar pra ligar a extensão pro carregador Então não tem problema Colocamos pra esse lado Ele vai encaixar as portas ali Essa daí é melhor primeiro Aí ele vai colocar as portas aqui Eu achei bem esquisito desse lado Porque eu acostumei com o armário do outro lado Mas olha, ele vai ficar assim I'll be right there Close to the sun Keep holding on Keep holding on And I'll be right there Close to the sun Close to the sun Close to the sun Já encaixamos as portas aqui Agora vamos colocar a cama Deitada assim nessa direção Eu vou deixar a cama um pouquinho mais pra cá Pra parede Não vou centralizar a cama na parede não Porque eu puxei o guarda-roupa um pouco mais pra cá Então centralizar na parede Pra não ficar muito na reta aqui Pra poder sobrar um espaço aqui, olha gente Então se eu centralizar Vai comer espaço aqui Vai ficar um espaço inútil do outro lado Então eu prefiro espaço livre aqui Prontinho Coloquei a cama aqui, olha E ficou um espaço, gente E ainda sobra uma tomada aqui pra fora Graças a Deus, olha Ali a tomada, ela solta, né? Solta não Ela livra ali pra usar E também tem uma tomada ali, ó Perto do ar-condicionado aqui Só que aí depois eu vou colocar a cortina Então vai tampar esse buraco de ar-condicionado, tá? Olha, gente Entrando aqui Ficou esse espaço gigantesco pra cá Porque se eu centralizasse a cama um pouquinho mais pra cá Ia perder muito espaço Ia ficar um espaço inútil ali Porque ali não tem por que ficar circulando Aqui é melhor o espaço maior E olha, aqui tem a bagunça Que tem que arrumar A cama ficou ali E aqui ainda ficou um espaço bom, olha Um espaço ótimo, olha isso, gente Pra poder passar E aqui também ficou um ótimo espaço Pra mim poder passar E agora chegou a parte mais terrível Que é organizar o guarda-roupa, gente Eu vou limpar ele todinho com álcool Com paninho úmido com álcool E depois vamos começar a organizar Eu sempre coloco toalha e lençóis aqui, ó Nessa parte aqui Então eu vou fazer a mesma coisa E um lado vai ser do meu esposo E o outro lado é o meu lado Eu não sei por que Mas eu sempre fico com o lado do canto Então eu vou ficar com esse lado aqui Que ele é do canto aqui pra parede Não sei por que eu tenho mania E ele sempre fica com a parte da ponta Que é essa parte aqui que não tem nada Já peguei o paninho e o álcool Agora nós vamos começar a limpar aqui tudinho Já limpei todo o guarda-roupa aqui, olha Com álcool E eu já dobrei algumas roupas Toalhas, né, na verdade Vou mostrar pra vocês como que eu deixei E vou organizar aqui no meio do guarda-roupa Olha, gente, eu dobrei tudo assim, ó Separei toalha Ainda tem algumas pra mim achar perdida por aí Neném tá dormindo ali Separei também lençóis Separei toalhas de rosto E também, olha, fronhas Separei todas Das maiores, né, que são mais grossas Para as mais fininhas E agora eu vou colocar aqui nesse meio Então eu vou colocar aqui toalha de rosto Fronha E aqui as coisas grandes Como lençol E toalhas Vou colocar aqui, gente Porque fica mais prático de eu pegar Como é uma coisa que a gente sempre tá trocando Toalha de rosto e lençol Vou deixar aqui que fica mais fácil de eu pegar Pronto, coloquei aqui, olha Eu prefiro a toalha, ela dobrada Do que ela enroladinha Porque fica muito mais fácil de eu pegar Que é só suspender assim e pegar outro, entendeu? Eu acho melhor assim Mas tem gente que gosta dela enroladinha Não é o meu caso Assim eu consigo visualizar melhor E aí eu vou mostrar pra vocês Como que eu separei aqui Olha, as toalhas eu coloquei como par Então essa daqui é do mesmo modelo Aí eu tenho duas delas Essa daqui são do mesmo modelo Coloquei as duas delas Essa daqui na verdade não tem par Essa daqui é do mesmo conjunto Então eu deixei uma do lado da outra E essa daqui são menores Tipo toalha de mão Só que é um pouco maior E aqui eu coloquei as franhas de travesseiro Aí eu coloquei tudo por par também, ó Azul Esses daqui são do mesmo tecido Então eu fico colocando assim Aqui ainda tô procurando os lençóis Mas esses dois eu coloquei aqui embaixo Porque são lençóis que são de tamanhos menores da cama Que é de casa Esse daqui é de casal E esse daqui é de solteiro Aí depois eu vou colocar os outros Caso não caiba todos aqui Eu vou ter que tirar esses dois aqui Que a gente não usa, né? E a toalha é a mesma coisa, olha Essas duas aqui são pares Essa daqui ainda tô procurando a parte dela E essa daqui a outra tá pra lavar Que é a rosa Então depois conforme eu for lavando Vai encaixando aí Aqui em cima, gente Eu já até coloquei Só que eu acabei não mostrando pra vocês Eu coloquei os edredões Que a gente pouco usa Porque ele é muito grosso Então esse daqui do Bob Esponja O outro aqui eu coloquei desse lado aqui E aí E aí Go back, go back, go back, go, that's what you want. Pronto, já deu uma organizada ali em cima e também eu organizei aqui desse lado, né? Como eu falei pra vocês, já mostrei aqui. Gente, dá um trabalho, dobra tudo direitinho. Coloquei os edredões ali e agora só me resta dobrar as roupas que estão tudo aqui nos sacos, no chão. Tá tudo jogado, ali também tem um monte de roupa e depois eu organizo a cama. Agora bora lá, essa é a pior parte de dobrar as roupas e colocar aqui no guarda-roupa. No reply, it's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain. The sorrows in your brain. Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain. Your secret's to my right. Cause you are the only one. Cause you are the only one. The only one. Cause you are the only one. The only one. The only one. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora ela voltou, né? Deve ter uma semana que ela voltou. É, uma semana. Eu tava resolvendo algumas coisinhas. E aí ela não tava aparecendo aqui nos vlogs. Vocês estavam me perguntando. Lidy, cadê sua mãe que ela não aparece? Agora ela tá de volta. Que plena. E agora nós vamos colocar a cortina aqui. Eu vou pedir pra ela me ajudar. Que aí vamos... Vai ficar direitinho aqui o quarto. E aí 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 Prontinho E aí E aí E aí E aí E aí Ela não arrasta. Ela ficou um bom pedaço Pé acima Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha, gente Tá ficando assim a organização. Lá em cima eu coloquei uns casacos Roupa de frio Que a gente não vai usar agora Só pra deixar o guarda-roupa Mais vazio Pra ter mais espaço, né? Pra guardar as coisas. E, gente Essa cabeceira aqui Nós não vamos usar ela Vamos vender ela E eu vou explicar o porquê. Eu tô doida pra trocar de cabeceira E nós vamos comprar outra Que não precisa ser a parafusada, tá vendo? Porque sempre que a gente for Modar as coisas de lugar Ela vai poder mudar Porque agora eu posso, né? Agora esse quarto é gigantesco Eu posso ficar brincando aqui E essa daqui Ela só pode usar a parafusada na parede E aí você tem que fazer um buraco Colocar a bucha Colocar o negócio que prende E prender ela A que a gente quer comprar Ela não precisa Ela é grudada na cama Então ela fica em pezinha Sem precisar parafusar em nada Aí por isso que nós vamos vender ela Como lá no outro apê Não podia ficar mexendo Porque não tinha espaço Aí a gente já parafusava na parede Mas como é que tem bastante espaço, gente Eu vou trocar e vou comprar outra mais prática E agora pra finalizar aqui Eu só vou arrumar a cama Eu e minha mãe vamos arrumar a cama Vamos varrer o chão Passar um paninho E vai ficar plim, plim E vai ficar plim, plim E vai ficar plim, plim E vai ficar plim E vai ficar plim E vai ficar plim E vai ficar plim Vamos lá Vamos lá E vai ficar plim E vai ficar plim Isso é tudo Mas tem período Consigual Quintena E não me amai, tell me that you are the perfect one I can't get you all, I will never leave, it's like my love Já arrumamos aqui a cama Agora nós vamos varrer todo o quarto E já está praticamente tudo finalizado, gente Estou aqui arrumando, gente, o quarto desde 4, 5 horas da tarde Sabe que horas são? Vai dar meia-noite agora São 23h53 Gente, dá um trabalho, parece que não Mas consegui organizar tudo ali, ó Agora eu só vou dar um check-up Tem que varrer aqui, olha Tem que varrer aqui o chão Porque está sujo, tem poeira E aí vamos finalizar esse vídeo Finalmente, gente Quarto arrumado, olha isso Eu nem acredito Eu vou mostrar pra vocês na outra câmera Como que ficou o nosso quarto Ficou muito bonito Olha isso Olha esse espaço aqui Dá até pra penteadeira aqui Só que como eu falei pra vocês Por enquanto eu vou deixar lá no escritório Até vir o baby Quando for vir o baby E tiver que comprar armário, berço e tal Aí sim eu trago pra cá Mas por enquanto eu vou deixar lá Porque vai ficar um espaço morto lá Porque o quarto é muito grande Então pra ter alguma coisa assim Pra ocupar o espaço Então eu vou deixar lá Mas dá de bom uma penteadeira aqui, gente Olha Já tem até a tomada aqui Olha Essa é a entrada do quarto Olha que espação, gente Que ficou Eu centralizei a cama No guarda-roupa, né Aí por enquanto está sem a cabeceira Porque eu já anunciei ela pra vender Aí depois de nós vamos ter uma cabeceira nova Esse fio aqui, gente É da TV Essa parede aqui pode colocar TV Só que como nós não vamos colocar TV aqui Se a cama ficar desse lado Vai vir um criado mudo aqui Então vai tampar Ou se esse guarda-roupa trocar de lado Vai ficar na frente Então esse fio por enquanto Não está me incomodando, tá Que em breve vai ter um criadinho mudo lindo Dos dois lados A cama ficou assim Colocamos a cortina Lá na outra casa Ela arrastava no chão Aqui ela fica pescando Mas tudo bem Não tem problema Que quando olha assim, olha A cama tampa Nem parece que ela fica pescando Aí não está me incomodando Vou mostrar pra vocês o guarda-roupa Como que ficou Ele ainda está meio vazio Porque tem muita coisa ainda pra lavar Aqui, olha Eu coloquei os edredons Que não tem muito Eu estou devendo trocar de edredom Comprar mais Tem o ferro aqui Essa é a parte do meu esposo Eu deixei esses cabides aqui Porque tem muita roupa pra lavar Então daqui a pouco esses cabides vão ficar cheios E gente, como vocês podem ver 50 tons de preto aqui Minha esposa usa roupa preta É a preferida dele E aí, olha Aqui eu deixei tudo dobrado Porque na verdade Essas roupas aqui São na gaveta Sendo que ainda falta Eu comprar um negócio Amanhã eu vou comprar O negócio que arrasta Pra abrir e fechar a gaveta Porque estragou Então está aqui dobradinha E tem roupas ali dobradas também Aqui no meio Também está com espaço Esse daqui é da lâmpada Da lâmpada não Dali, ó Porque como eu coloquei aquela lâmpada gigante ali Pra gravar Aí não cabe Isso daqui fechado Mas depois que eu terminar de gravar Eu vou colocar ali no ventilador E aqui Eu sempre deixo papel higiênico Aqui no guarda-roupa Que fica mais fácil de eu pegar E no banheiro não tem aquele armarinho, né Mas aí, olha Sobrou esse espaço ótimo Aqui pra guardar mais coisas Aqui eu coloquei toalha Que também tem bastante pra lavar E lençóis Tem alguns pra lavar também E aqui ficou as fronhas Toalha de rosto E aqui, gente Nesse meio Que é o cabideiro Olha Eu pendurei as calças Então eu deixei só dois casacos Aqui do meu esposo E o meu Pra se fizer um friozinho Já está aqui pra usar O restante eu guardei tudo Aí eu coloquei as calças minhas Daqui pra cá é meu Daqui pra cá é dele Tem bermuda Aí eu coloquei o tênis dele Aqui E o meu aqui, ó Ainda falta guardar as minhas coisas Inclusive já está na hora de lavar, né, gente Olha isso Todo sujinho Olha isso daqui Tá podre Tá podinho Vindo pra cá pro meu lado Ficou assim, olha Coloquei os edredões Edredões não Coberta Que a gente pouco usa Aqui tem uns paninhos de mesa Que eu não uso É muito raro usar Então eu deixei ali em cima Aqui, olha Eu pendurei minhas roupas Tentando por tamanho, tá Tentando colocar por tamanho Aqui tem uns vestidos Algumas coisas E aqui eu dobrei minhas blusas Que as blusas eu sempre deixo aqui E o short eu deixo na gaveta de baixo Só que como está ruim Aí não tem como colocar Em cima é gaveta de... Em cima é gaveta de calcinha Citiã, né Só que está uma bagunça ali Porque não tem como organizar A cama ficou centralizada aqui no guarda-roupa E ainda sobrou um espaço, olha Pra mim levantar, ó Dá pra mim andar de boas aqui E ficou um espação Olha isso, gente Ficou bem espaçoso aqui E ainda deixei um espaço aqui, olha Entre o guarda-roupa e a parede Eu pendurei até uma bolsa aqui na... Na cabeceira Mas depois eu vou ter que tirar E deixei a mala aqui de viagem Aqui do ladinho Que fica escondido, olha Ninguém consegue ver E desse lado ficou, olha Bem grande Bem espaçoso Aí depois é só decorar Então eu vou finalizar esse vlog por aqui, gente Nossa, deu uma canseira organizar isso tudo Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Já vai, olha Deixa no seu like Clica bastante aí que ajuda muito Também, olha Se inscreva aqui no canal Você que não é inscrito Pra participar dessa grande família Porque em breve vai ter mais vídeos aí De organização do Ape Novo Tem muita coisa ainda pra organizar Que eu tô gravando pra vocês Então é isso, olha Não esqueça de me seguir lá no Instagram Que é o Lidiane Piccoli Que por lá eu sempre tô compartilhando do meu dia Eu vou deixar aí na tela pra vocês o meu arroba Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau